Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 23 de 4 de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Antes da nossa análise, quero lhe fazer um convite, caso ainda não assistiu a primeira aula do workshop Trader de Alta Performance, que foi ao ar dia 19. Vou deixar na descrição deste vídeo o link de acesso à primeira aula. Nesta primeira aula, faz parte de três aulas deste workshop, o segundo workshop Trader de Alta Performance, nós vamos estar discutindo como você pode estar alcançando resultados consistentes no mercado financeiro e operando poucas horas por dia. E uma surpresa, nesta primeira aula, vou estar disponibilizando para teste uma das ferramentas exclusivas da Unitrader, Unitrader Index, que faz parte da nossa metodologia de operação, o método Time Flow, onde você vai poder constatar a eficiência desta ferramenta. no descritivo deste vídeo, vou deixar então o link para acesso à primeira aula. Dando início à nossa análise da semana, primeiro par de moeda Euro USD. Euro USD, ainda naquele momento de preço, onde encontra-se aí um nível de resistência em 1.24000, e um nível de suporte em 1.22000. Durante esta semana, o mercado testou novamente este preço de 1.24000, que é uma forte resistência, que nós vamos falando já há algumas semanas, e o mercado novamente reagiu, entrando vendedores, e agora com a expectativa de movimento vir testar 1.22000. O último pregão, sexta-feira, terminou com uma pequena sombra, portanto o corpo sinaliza uma força vendedora, não descaracteriza, portanto temos aí um espaço para o preço trabalhar na ponta vendedora, buscando 1.22000. A Libra, o GBPUSD. GBPUSD está em um nível, em uma potencial zona de reversão, com base nesse padrão harmônico, esse padrão harmônico é um CREB, que essa região é uma potencial zona de reversão, podemos observar que na semana, finalizou com um forte candle de baixa, anulando aí praticamente uma, duas, três, três semanas, que não atingiu essa mínima da quarta, mas três semanas praticamente foram anuladas, um forte candle que tem que ser respeitado de força vendedora. E no gráfico diário, mostrando aí um, dois, três, quatro candles de força. É claro que agora ele vai testar, vamos trazer esse nível de suporte para esta região, 1.400, é uma região importante que o mercado pode fazer uma correção. Então coloquei aqui o suporte em 1.4, é um número redondo, é um suporte que o preço já sentiu algumas vezes. Podemos ter aí no início dessa semana uma correção, mas quem está mandando aí são os vendedores. Ele pode ter uma correção, uma manipulação do preço por parte desses próprios vendedores, para buscar vender um pouco mais caro, o mercado voltar a cair. Então esse nível de rompimento aqui é importante. Lembrando que nós temos um padrão harmônico importante, onde nós temos alvos aí interessante a ser alcançados. Esse padrão maior, o primeiro alvo é aqui. Então tem aí praticamente 12 mil pontos, é claro que não cai aí em linha reta, mas a longo prazo nós temos esse alvo a ser cumprido. Próximo par, o SDCAD. Vamos dar um zoom. O SDCAD nós temos esse padrão a ser cumprido, esse padrão harmônico que não chegou, o mercado fez correção, e agora entrada de força compradora nos últimos pregões. aqui nós vamos ter um nível de resistência, 1.28000. Vamos ver como o mercado vai reagir quando tocar nesse nível. A expectativa, então, é que o mercado retorne a tendência de alta para vir cumprir esse padrão maior. Claro que nós temos que ser, que ocorra o rompimento dessas resistências importantes, mas a expectativa aí é do movimento de alta para cumprir este movimento harmônico, esse padrão harmônico. O SDCHF, ela subindo conforme a análise da última semana, tinha uma força compradora que estava mostrando o mercado, os outros dólares, os pares que tinham a moeda como base, o dólar, mostrando uma certa fraqueza, e o SDCHF se segurando mais, portanto, era um par que tinha maior potencial de alta. Já atingiu o primeiro alvo desse padrão de extensão, que é o ponto B, que ele já atingiu. Vamos ver aí se nós temos agora uma correção para a continuidade. Lembrando que os alvos finais desses padrões é a base dele. Nós vamos ter aqui o A e o ponto, o A e o C como alvo final. Mas como nós já temos 1, 2, 3, 4, 500 de alta, podemos ter aí uma correção, e até porque bateu em um nível de resistência para voltar a subir. NZD e USD. Bom, NZD e USD, temos esse padrão que o mercado virou, foi potencial zona de reversão e cumpriu, atingiu o ponto A, e agora atingiu já o ponto AC, que é o alvo final. O mercado agora, para dar continuidade nesse movimento de baixa, que nós temos esse padrão que foi desenhado no passado, tem que romper esse nível de suporte, 1,7200. É importante que o mercado rompa esse nível, para ele ter um espaço mais livre, para vir buscar preços mais baixos em NZD e USD. Claro, iniciando a semana, o mercado reagindo, podemos ter uma correção, um pullback aqui, onde nós podemos no intraday, estar buscando aí operações na ponta compradora. AUD e USD, dólares australianos versus dólar americano, que nós podemos observar aqui, um canal de baixa, já bem estruturado. Vamos replicar. Podemos ter aí um teste, então, desse ponto. Aqui nós tivemos teste da parte superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, e agora um reteste novamente, desse canal da parte inferior. E aqui nós podemos traçar, de suporte em 0,76 e 500. Vamos aguardar o início da semana, o mercado pode fazer um repique nesse nível aí, mas interessante, rompendo, nós temos como alvo a parte inferior do canal. Brás 50, o mini índice da Bovespa, o mercado rompeu pela segunda vez, o ponto de suporte que nós traçamos, 84,000. Agora podemos descartar esse canal, já descaracterizou esse canal, e também esse suporte, nós temos outros níveis mais importantes aqui, em que o mercado está reagindo. Vamos ver, 83,500, se fica em um nível interessante, ok, 83,500. Nós temos um, dois, três, quatro testes. E este nível de resistência, 86,500, 86,500. O mercado aqui foi uma resistência importante, rompeu, trabalhou, aqui testou. Então, o mercado, para quem quer se posicionar a longo prazo, é no mini índice. Pontos de rompimento, busca de compra, acima de 86,500, venda 83,500. Onde o preço se encontra, nesse nível, o mercado reagindo aqui, nós podemos estar trabalhando no intraday, buscando venda, ok, com expectativa aí, a 83,500. Petróleo, a nossa plataforma como LCRUD, está bem interessante, e gráfico semanal, gráfico semanal, gráfico mensal, gráfico mensal, nós temos esta resistência, que aqui foi um suporte, e aqui o mercado testou essa resistência, semanal, um kendo de indecisão, apesar de ter um pequeno corpo, nós temos sombra superior e inferior, e gráfico diário, nós temos um kendo de rejeição, continuidade alta, com a longa sombra superior, e um kendo de indecisão. e aqui nós temos padrões harmônicos, já estruturados, uma extensão em 127, vamos ver aqui, um padrão 61, deixa eu fazer a medição aqui, para o vídeo não ficar longo, e já, bom, desenho o padrão aqui, para o vídeo não ficar longo, já pausei ele, fiz o desenho, então nós temos esse padrão, harmônico, que é um krab, que tem esses dois níveis, de extensão, esse nível aqui, é o potencial, é o potencial, do zone de reversão, deixar um retângulo, e nós temos um segundo padrão, um padrão ABCD, que vai convergir também, bem onde nós temos, um dos níveis, desse krab, então nós temos, uma convergência forte, mais candles, mais ação do preço, para quem não gosta, de trabalhar, comprar esse axe, nós temos então, o preço, sinalizando, uma força, vendedora, e anulando, esse 2G aqui, dando continuidade, de queda, podemos ter uma ótima, oportunidade de venda, nessa semana, para o petróleo, e mais um par de moedas, o SDBRL, que é o dólar versus o real, atingiu, o nosso alvo, para quem não acreditava, está aí, como é eficiente, esses padrões harmônicos, atingiu, o alvo, que falamos aí, já meses atrás, que era a expectativa, deste movimento, de extensão, e olha como, essas zonas de reversão, funcionam, como um nível, forte de resistência, o que esperar agora, do dólar real, eu vou traçar aqui, dois pontos importantes, o mercado, rompendo, esse nível, vou colocar linhas horizontais, que nós conseguimos ver o preço, o mercado, rompendo, esse nível, de 33,41,800, o caminho está livre, para buscar, esse padrão maior, que nós desenhamos, já, desde o ano passado, desde o ano passado, está desenhado, o padrão, que eu falo, a expectativa, do dólar real, é 3,60, ok, agora, o mercado, tem que romper, ou, o mercado, fazendo uma correção, em, 3,37,500, o mercado, perdendo, esse nível, ele pode ter, uma correção maior, para pegar, impulsos, para voltar a subir, ok, então, vamos aguardar, aí, a princípio, nós temos, força compradora, dominando, bem, força compradora, que está dominando, podemos, sim, ter correção, mas, a longo prazo, ainda acredito, a 3,60, vamos agora, a análise, das principais, criptomoedas, o bitcoin, e o ethereum, com base, na última análise, da semana passada, que nós descrevemos, que esse nível, essa região, é, a semana retrasada, que nós desenhamos, potencial, zona de reversão, o mercado, já sentiu, reagiu, e, e o mercado, tomando força, e agora, ele tem que romper, esta região, para o bitcoin, seria, vamos arredondar, para, 9 mil dólares, 9 mil, para pegar espaço, impulso, para vir buscar, novos preços, lembrando, que, conforme a última análise, este nível, de resistência, 11 mil, e 600, é importante, ficarmos, atentos, porque o mercado, tem que romper, e romper com força, com o objetivo, do preço, vir buscar, novas máximas, ou, retestar, novamente, essas máximas, anteriores, ok, este nível, de resistência, é importante, já por caracterizar, dois momentos, em que, dominaram, os vendedores, ok, o mercado, lateralizou, e teve força, vendedora, predominante, e conseguiu, empurrar o preço, para baixo, então, é importante, quando o mercado, chegar, nesses níveis, vamos ficar atento, o rompimento, ou, somente, um reteste, aí, para os vendedores, novamente, entrar vendido, ok, mas, aí, boas oportunidades, né, na ponta compradora, até chegar, esses níveis, de resistência, mais a longo prazo, o etéreo, o etéreo, nós temos o mercado, rompendo, olha que interessante, o 50, 550, ele já passou, aí, o mercado acabou de abrir, ele acabou, olha, já está em 640, está com força, o mercado, então, vamos aguardar, aí, o teste, também, dessa região, deste nível, deste nível, de resistência, e, onde, dominar, aí, os vendedores, e, levou o preço, para baixo, ok, então, o mercado, ultrapassando, essa região, esse nível, o mercado, pode vir a testar, novamente, aí, o topo histórico, do Ethereum, e, da mesma forma, que o Bitcoin, pode nos dar, boas oportunidades, até chegar a esse nível, de resistência, aí, na ponta compradora, no Intraday, espero que você tenha gostado, a nossa análise, qualquer dúvida, fique à vontade, para estar entrando em contato, um forte abraço, e até a próxima semana, para a próxima semana, Obrigado.